Oi gente, hoje nós estamos aqui no canal da Worldview e nós vamos apresentar para você como montar e as principais funções do Gimbal ZY1107. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar as duas pilhas que já vem no kit na base do Gimbal e encaixar. É necessário que você tenha uma base muito sólida. Eu vou utilizar aqui um tripé. Todo o controle do Gimbal precisa ficar virado para você. Você pode utilizar qualquer equipamento que você tiver na sua mão que tenha entre corpo e lente até 1,2 kg. Esta base você joga aqui, levante para a sua direita para usar a base nesta posição. Nós vamos configurar agora o primeiro motor do Gimbal. Neste ponto é importante que você coloque a câmera nesta posição, a lente com 90 graus de angulação e solta levemente. Por quê? Porque aqui você começa a controlar melhor o peso do Gimbal. Este pêndulo. Este pino aqui serve justamente para que você consiga configurar este pêndulo. Pronto, a câmera conseguiu ficar em 90 graus. Aperte aqui o pino. Então o primeiro motor já está configurado. Eu preciso endireitar a câmera aqui na base. Pronto, conseguimos configurar agora o peso exato do balanço da câmera. A câmera não vai nem para frente e nem para trás. Ela está exatamente na posição reta, uma linha reta. Nós vamos configurar o segundo motor. Nós precisamos agora endireitar aqui a câmera com o nosso horizonte e ir soltando aos poucos para saber para que lado que a câmera está pendendo. Neste caso está pendendo para a minha esquerda. Então eu solto este pino traseiro. Pronto, consegui fazer com que o Gimbal e a câmera fiquem exatamente no horizonte. Termina de apertar. Para configurarmos agora o terceiro motor, eu preciso retirar o Gimbal da minha base, do meu tripé. Eu preciso deixar o Gimbal assim de lado para mim, exatamente nesta posição e deitar. A câmera não pode fazer este movimento que está fazendo. Eu preciso, nesta posição, deitar e ela continuar exatamente na mesma posição. Para isso, nós vamos configurar este motor aqui de baixo. Pronto, o Gimbal já está configurado para esta câmera, já está pronto para uso. E algo importante que precisamos dizer é, o Gimbal foi configurado para esta câmera com esta lente nesta posição de distância focal. Neste caso, está em 24mm. Se eu mudar esta lente para a distância de 70mm, eu vou ter que configurar esta distância aqui da câmera. Preciso mudar o eixo dela para que a câmera consiga ficar novamente no horizonte. Tudo bem? Graças a Deus do tempo. Legenda por Sônia Ruberti